Um dos assuntos que mais gerou críticas negativas nas redes sociais, inclusive aqui no canal Foi justamente o lançamento aí de muitos planos com anúncios Pros diversos serviços de streaming E eu queria explicar pra vocês hoje porque esse é um caminho sem volta Então, vamos lá Então pessoal, eu sou o Felipe do canal FFF, também aqui do canal Guerra dos Streamings E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dos planos com anúncios Vocês sabem muito bem que essa é uma nova tendência do mercado Que a Netflix já colocou em prática aqui no Brasil Não só já colocou em prática, como também tomou outras medidas questionáveis Pra empurrar mais pessoas pros planos com anúncios Inclusive o impedimento do compartilhamento de senhas Tem tudo a ver com a chegada desses planos com anúncios ao redor do mundo todo E eu queria explicar pra vocês também porque eu acho que não existe a possibilidade Das empresas voltarem atrás nessas decisões E pra ilustrar isso pra vocês, eu fiz uma lista aqui com vários serviços de streaming lá dos Estados Unidos Porque todos esses serviços já tem os diferentes planos Eu peguei na verdade os sete maiores serviços de streaming lá nos Estados Unidos Ou pelo menos alguns dos maiores, os mais famosos E eu coloquei numa coluna os serviços de streaming sem anúncios E na outra coluna os serviços de streaming com anúncios Eu não coloquei o preço mais alto dos serviços de streaming Eu coloquei a opção com anúncios E logo depois a opção mais barata que você tem pra não ter anúncios Que seria ad-free, seriam os planos ad-free Então começando pelo Disney Plus O Disney Plus sofreu um aumento muito alto lá nos Estados Unidos nesse último trimestre O Disney Plus tem um plano com anúncios de R$7,99 Quem acompanha o canal vai saber que o Disney Plus Ele chegou por R$6,99 sem anúncio Então o plano com anúncio do Disney Plus Já tá custando mais caro do que o plano sem anúncio alguns anos atrás Só que o plano sem anúncios hoje custa R$13,99 Então um valor realmente muito alto Se a gente considerar que o plano foi lançado por R$6,99 Ele já dobrou de preço nesse meio tempo E vale frisar que o Disney Plus também tem plano com o Hulu Também tem plano com o ESPN Plus E os planos, os bundles, como eles chamam por lá, os pacotões Eu também não vou citar em detalhes cada um dos serviços Só deixando bem claro que os pacotes também tem essa opção com anúncios Depois a gente avança pro Peacock O Peacock tem o plano de R$4,99 Que é um plano com anúncios, obviamente E um plano de R$9,99 Depois a gente tem a Netflix Um plano de R$6,99 E um plano de R$15,49 Sem anúncios A diferença da Netflix aumenta ainda mais Se você for pros planos mais premium Como eu disse, eu tô comparando os planos mais próximos Então vocês veem como a diferença tá gritante De R$6,99 Pra R$15,49 Quase R$10 dólares mais caro Aí o Prime Video Eu coloquei aqui somente porque já saíram notícias De que a Amazon tá querendo incluir também propagandas Eu sei que já tem propaganda no Amazon Prime Video Só que todas as propagandas são do próprio serviço de streaming Geralmente eles passam propaganda de alguma outra série Alguma outra recomendação Mas tem propagandas lá dentro Só que eles estão querendo seguir o bonde E fazer a mesma coisa que os outros serviços estão fazendo Eles estão tentando monetizar um pouco mais Mesmo que pertença a uma empresa gigantesca como a Amazon Então eu coloquei aqui R$14,99 E R$14,99 Porque ainda não sofreu alteração Mas eu posso ir atualizando né Esse quadrinho que eu fiz pra vocês Conforme os preços forem sendo ajustados Depois do Prime Video tem o Max Lembrando que o Max tem um plano de R$19,99 Mas eu não coloquei esse plano Eu coloquei o de R$15,99 Sem anúncios E R$9,99 Com anúncios Lembrando que o Max já é a junção da HBO Max E do Discovery Plus lá nos Estados Unidos Continuando A Paramount Plus tem um plano de R$5,99 E outro plano de R$11,99 Então o plano com anúncios é literalmente metade do outro E a maior diferença de todas é justamente no Hulu Eles tem um plano de R$7,99 com anúncios E um plano de R$17,99 sem anúncios Então eles estão praticamente forçando as pessoas do Hulu A irem pra esse plano com anúncios Porque não faz sentido você pagar mais do que o dobro Pra ter o mesmo conteúdo e só não ter alguns anúncios ali no meio Ainda mais se a pessoa não adquire tanto conteúdo assim do Hulu Não faz sentido você gastar tanto dinheiro assim Pra ter o mesmo serviço que você pode ter por R$10 a menos Isso daria um total Lembrando que eu citei somente 7 serviços de streaming E um deles é exatamente o mesmo preço Se a gente ver o plano com anúncios Se você fechar esses 7 serviços Você vai estar pagando R$58,93 Praticamente R$59 Enquanto se você quiser 100 anúncios Você vai estar pagando R$100,43 Então eu sei que muitas pessoas falam isso E eu concordo até com esse posicionamento Muitas pessoas falam que não Eu não vou assinar serviço com anúncio Eu não vou assinar porque não faz sentido Eu não consigo assistir anúncios e etc Só que conforme você vai somando Nesses diversos serviços lá em território americano E aqui no Brasil com certeza a longo prazo Vai ser exatamente a mesma coisa Porque eu vou explicar pra vocês os motivos também No decorrer do vídeo Só que uma diferença de R$42 Praticamente Passa a ser uma diferença muito considerável Ainda mais como eu falei Se você não for uma pessoa Que assiste muita televisão Que assiste um filme aqui e um filme ali Passa a ser uma diferença bastante considerável Você ter com anúncio ou sem anúncio E uma coisa que é importante A maioria desses planos que eu citei aqui pra vocês Sofreram reajustes Como no caso do Disney Plus O plano sem anúncio Sofreu um reajuste de R$3 Enquanto o plano com anúncio Sofreu um reajuste de R$1 A mesma coisa aconteceu Na maioria dos outros serviços Isso quer dizer o que? Que as empresas estão deixando Bem claro De forma descarada Pro mercado Que eles preferem que as pessoas Se inscrevam no plano com anúncios Mesmo que Eles percam algum dinheiro No curto prazo Eles vão ganhar a longo prazo E por que eu falo isso? Porque estúdios já mostraram Os CEOs já falaram a respeito disso Todo mundo da indústria já falou Que os planos com anúncios São mais lucrativos pras empresas Do que os planos sem anúncios Mesmo que eles sejam mais caros Muito mais caros em algumas ocasiões Como vocês viram É mais lucrativo Por quê? Porque eles conseguem fechar parcerias Com grandes empresas Para fazerem marketing Dentro da plataforma Então isso Seria uma forma bem óbvia De você voltar Para os tempos áureos Ali, digamos assim Da televisão a cabo Por quê? Quem que financiava A televisão a cabo? Não só você pagava uma taxa Como as pessoas assistiam Muita propaganda lá dentro Então era uma fonte de renda Muito forte Dos canais Ainda é Eu não estou dizendo Que a televisão a cabo acabou Mas os serviços de streaming Hoje são a forma primária Das pessoas adquirirem conteúdo Então faz total sentido De um ponto de vista econômico Que as empresas invistam nisso E esse raciocínio vale Inclusive para a televisão aberta Antigamente As pessoas pagavam como? Para adquirir conteúdo Muitas vezes elas não pagavam Elas adquiriam conteúdo E elas pagavam Com os próprios olhos Digamos assim Assistindo propaganda Então você está ali Absorvendo propaganda Você Pô, legal Eu vi uma marca de carro Pô, eu vi a Coca-Cola Me deu sede Eu vou comprar Coca-Cola amanhã Então é assim Que sempre funcionou O entretenimento Pelo menos na televisão E os serviços de streaming Estão tentando ir Para esse caminho também Inclusive Eles fizeram várias pesquisas Lá nos Estados Unidos Conforme o Hollywood Reporter Soltou E 60% das pessoas Disseram Que preferem Um plano mais barato Ou pelo menos Preferem ter a opção De assinar um plano mais barato Então as pessoas Na sua maioria Disseram Que preferem Um plano com anúncios Se isso significar Que elas vão poder economizar Cerca de 4 ou 5 dólares Se você somar Vários serviços Como eu fiz aqui Você pode chegar A economizar Mais de 40 dólares Novamente Eu não acho Que essa foi Uma curva interessante Para esse mundo Dos streamings Eu não concordei Com isso que aconteceu Eu preferia muito mais Quando os serviços De streaming Não tinham nem a opção De anúncios Porque o que a maioria Deles está fazendo Está mantendo o preço Com anúncios Ou variando muito pouco Enquanto os preços Sem anúncios Dispararam completamente Isso lá nos Estados Unidos Obviamente Mas aqui no Brasil Isso vai acontecer também A longo prazo Então só colocando Mais uma vez O quadrinho aqui Se vocês quiserem relembrar E eu vou avançar Para a reportagem Do Hollywood Reporter Junto com vocês Só para dar uma olhadinha Rápida em alguns detalhes Então aqui a reportagem Por que os serviços De streaming Estão empurrando assinantes Para níveis de anúncios Aqui do Alex Wepring Que eles estão falando Com melhores margens Nas ofertas suportadas Por publicidade Disney Netflix Para Mount NBC Universal E Warner Bros Vem incentivando As pessoas A irem para esses planos Na última chamada Trimestral Aqui ele cita O Bob Iger Coisa que eu já falei Aqui para vocês Um aumento de 3 dólares Nos níveis Sem anúncios Da Disney E aqui eu separei Algumas falas Interessantes Que eles mostraram Aqui na reportagem Os consumidores Não apenas Toleram publicidade Em conteúdo de vídeo Na maioria dos casos Eles realmente Vêm benefícios nisso Permite escolher Seus níveis de vídeo Preferidos A um custo menor E quando apresentado Corretamente A publicidade resulta Em uma experiência De visualização Mais envolvente Isso eu não sei Porque eles não revelaram Tantos dados assim De onde eles estão Tirando essa informação Eu sei que eu conheço Pessoas que Preferem sim Ter um intervalo De vez em quando Para poder levantar Para poder esticar As pernas Tomar um gole d'água Ir no banheiro Não é o que eu prefiro Eu sei que não é o que A maioria de vocês Preferem também Mas como eu falei É o que eles estão citando Aqui na reportagem A medida que os anunciantes Continuam procurando Ambientes de conteúdo De alta qualidade Para suas marcas Eles inevitavelmente Serão levados A esses serviços De streaming Que agregam Públicos cada vez Maiores Com conteúdo personalizado E experiências Com anúncios Historicamente As plataformas De assinatura De vídeos Sob demanda Proporcionaram Margens de lucros Mais fortes No entanto A medida que o negócio De streaming Suportado por anúncio Cresce Essa dinâmica Está evoluindo O serviço Suportado por anúncios Oferece aos consumidores Mais opções E fornece Mais alavancas Para atrair A busca por lucratividade E a conclusão Da matéria Aqui do Ken Su Diretor de estratégia Da empresa de tecnologia De anúncios CTV Nexen O recente aumento De clientes Suportados por anúncios Apoia A teoria De que as pessoas Estão dispostas A assistir A anúncios Para reduzir Seus custos mensais Mas a questão futura é O que os assinantes Farão Se os preços Ajustarem Tanto que os níveis Suportados por anúncios Subam para os preços Originais Sem anúncios Dos lançamentos Iniciais Do serviço Aqui a tradução Ficou meio confusa Mas eu li também A versão em inglês Eles estão dizendo Basicamente o que já Aconteceu Com o Disney Plus O que os consumidores Vão fazer Quando o preço Da versão Com anúncios Ultrapassar O lançamento Da versão sem anúncios Que é exatamente O que aconteceu Então você não vai Estar vendo mais Aquele benefício De custo Você não vai poder Falar Bom Eu estou assinando A versão com anúncios Porque ela é mais barata Não você está pagando O mesmo valor Que você pagaria Originalmente Só que agora Você é obrigado A assistir anúncios Então mais uma vez Eu acho que a Disney Está fazendo as coisas Da forma errada Porque todo mundo Vai apontar Para o caso ali Do Disney Plus Sendo que eles Poderiam ter feito De uma forma diferente Colocado ali Por R$4,99 Pelo menos nos primeiros anos Novamente Eu acho que eles Acabaram fazendo Uma estratégia Completamente errada Eu gostaria de saber De vocês Qual seria Uma diferença de preço Aceitável Para um serviço De streaming Com anúncios Ao invés De um serviço De streaming Sem anúncios Eu sei que muitos De vocês vão responder Nenhuma diferença Eu não vou assinar Um serviço De streaming Com anúncios Mas vale a gente Lembrar que a televisão Por assinatura Sempre foi paga Digamos assim Aqui no Brasil E sempre teve anúncios Se você assistisse A ESPN Você ia ver anúncios Se você assistisse A Warner Channel Tinha muito anúncio De cada uma hora Tinha 20 minutos De anúncio Então Eu não acho Também que é Inaceitável Eu só acho Que a diferença Deveria sim Ser considerável Então como sempre Eu gostaria de saber De vocês O que vocês acham A respeito desse assunto E o que vocês acham Dessa nova tendência Do mercado Mais uma vez A gente está vendo Os serviços de streaming Andando para trás Como sempre Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E pessoal Vocês estão sabendo Do Melli Plus Eu vou deixar o vídeo Aqui do lado Para vocês darem uma olhada Para vocês saberem De tudo Envolvendo o mercado livre E a sua nova estratégia Envolvendo o novo nível 6 E a sua nova estratégia